Gamescare. Desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Saudações, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um Gerigasmo aqui no Minicastle. Eu sou o Junião. Neste episódio a gente vai mostrar este cara aqui, que é o livro definitivo. Clones da Warp Zone. Essa aqui é a capa do Phantom System. Vamos ver isso daqui logo depois da vinheta. É, meus caros. Chegou a hora do unboxing aqui do Gerigasmo, do livro definitivo Clones da Warp Zone. Esse daqui é a capa com o Phantom System, tá? Tem a capa também com o Turbo Game. Eu fiz uma pequena enquete no YouTube há um tempo atrás. O pessoal resolveu que queria abrir a versão do Phantom, mas é exatamente o mesmo livro, sem tirar nem pôr. O que muda é só a capa, tá bom? Então esse daqui é o do Phantom. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha que bacana. Os caras têm um capricho legal, né? Um baita de um capricho. Essa aqui é uma peça publicitária da época aí, que o Gradiente soltou com o Phantom, certo? E ele tá todo classificado ainda. Eu não abri ele desde que ele chegou, faz um tempo já. Então vamos cuidadosamente aqui. Aqui, este é o videogame Phantom System. Vamos abrir aqui. Olha só que da hora. Essa luva. Como se fosse uma capa dura, né? Olha o capricho disso aqui, meu. Isso aqui realmente é... É muito massa. Tá? E não liguem se aparecer uma gata aqui no set, é porque ela tá entusiasmada com o livro, tanto quanto vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar uma boa olhada aqui. Nossa, muito bacana. Como se fosse um console mesmo, né? Deixa eu ver atrás. A referência definitiva para os clones do Brasil. Registro histórico, febre dos famiclones, detalhes exclusivos e informações únicas. Olha só que coisa linda, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui. Não vou mostrar, obviamente, não vou mostrar o livro todo, mas vou mostrar alguma coisa para vocês de forma aleatória, tá? Só para vocês verem aí a qualidade. Quem não conhece ainda a qualidade dos livros da Warp Zone, é um negócio assim que a gente recomenda de olho fechado, tá? Clones definitivo. Tem um sumário. Tem muita, muita informação, tá? E muito material gráfico, né? O pessoal aí que participou aqui do livro. Videogame no Brasil. Olha só que bacana. Um pouquinho do Atari e tudo, né? O livro tem muitas páginas. Deixa eu ver. Vai até a página 260. Então, vamos abrir aqui em uma página totalmente aleatória e ver o que aparece aqui para a gente. Olha aqui, ó. DynaVision System. Meu, sensacional. DynaVision 2. DynaVision. Vamos abrir em outra página aleatória aqui. Olha aqui, ó. Falando do Phantom. Olha que louco. Muito bom. Phantom System. Controle do Phantom. Os cartuchos, né? Padrão 72 pinos, que é gradiente comercializado aqui no Brasil. Vamos virar mais um tanto aqui. Olha aí, ó. O Turbo Game. Finalmente, o Turbo Game. Videogame de alta resolução. Ah, é. Muito bom, né? O que mais nós temos aqui? Esse daqui é o High Top Game. Vou abrir mais uma outra página aqui, aleatória. E o Super Charger aqui, ó. Os cartuchos do Super Charger. Já tinha uma pinagem japonesa de 60 pinos. O Microgênios. Enfim, né? Eu estou abrindo espaçadamente aqui. Vou abrir mais uma outra. O Microgênios licenciados. Aí tem o Street Fighter 2 da Yokosoft. A gente até retratou ele no nosso Crônicas do Estadio do Videogame. Sobre Street Fighter 2. Que, aliás, é um vídeo que a gente recomenda bastante. Vou tentar deixar aqui nos cards pra vocês. E mais uma... Uma página aqui. Aqui já tem o... O pessoal que já... A galera que contribuiu, né? Pro livro. Tem os... A galera que fez os depoimentos. Tudo, né? Enfim. Bastante gente aqui. Alguns conhecidos. E é isso. Meu nome está em algum lugar aqui. Eu não procurei ainda. Mas, beleza. Então, ó. Esse daqui. É o... Definitivo. Clones. Com a capa do Phantom System, tá? Eu sei que tem muitos de vocês aí que tem uma nostalgia pelo Turbo Game. Então, eu vou dar um bônus aqui nesse episódio pra vocês. E vou abrir também, rapidamente aqui, o livro que tem a capa do Turbo Game, tá bom? Vou deixar o do Phantom System aqui de lado, um pouquinho. E esse aqui é o Turbo Game, é um videogame de alta resolução. Olha só. A luva também é linda, incrível. Olha só. Sensacional, pessoal. Vamos abrir isso aqui, vai. Vamos dar uma olhada aqui na luva, né? Vou abrir ele. Também, a exemplo do Phantom, é o desenho do console. Olha só que legal. A luva. Uma luva de excelente qualidade. Capadura mesmo. Atenção, o uso de cartuchos de má qualidade provoca sérios danos ao aparelho. Então, por favor, usem só cartuchos de boa qualidade, tá bom? Vamos abrir, vamos abrir aí a edição do Turbo Game. É o mesmo livro, tá, pessoal? É exatamente o mesmo livro, só a capa e a luva que são diferentes. Então, a gente vai abrir umas páginas aleatórias aqui e torcer pra que sejam páginas diferentes. O que é isso aqui? O DynaVision 3. Olha só. Sensacional. Temos aqui várias edições de controle. Adaptadores de controle. De controle não, perdão. De cartucho, esses daqui. Eu até tenho, acho que, algum desses ainda por aqui. Esse daqui, o que é? O que é? Modelo IK501. Computer Game Control. Ah, Phantom System. O que é Phantom System? Tá escrito Phantom System aqui. Não conhecia essa versão, não. Olha o Super Game da CCE. O Super Game, ele teve edição do Atari, né? Depois teve edições do NES também, né? Do padrão Nintendo. Aqui, vários jogos, vários jogos aqui. Olha que bacana. High Top Game, compatível com o sistema Nintendo. Lançamento do Top System. Da Mil Mar. Bit System de Smack. O que mais temos aqui? Olha só. Capas, né? Capas não, né? Folhas de páginas de revista da época. Pistola White Gun. Pistola White Gun. Cartuchos e cartuchos. E... Pro System 8. Esse aqui eu nem lembro. Eu lembro, assim, do desenho dele, né? Mas de nome, assim, eu não lembrava. E esse daqui é o Genicom. Eu até tenho um dele, que foi um presente do meu amigo Presto. O Presto me deu o videogame que era dele, da infância dele, que ele deixou guardado todo esse tempo, ele me deu de presente. Legal que ele já vem com o Game Genie embutido, então já tem os códigos e tudo, né? Então é isso. E aí mais cartuchos. Cartuchos, cartuchos, cartuchos. E é isso. Não vou também mostrar o livro todo, né? Modelos de controle. Olha que bacana. Poli Station brasileiro. Enfim. E é isso. A contracapa é a mesma. Só a capa que muda. Então deixa eu deixar os dois aqui, um do lado e do outro. Vou colocar na luva também, né? Vou colocar na luva esse aqui, de volta. Olha aqui que bonitinho. As duas capas. Então, esse foi o Gerigasmo do livro definitivo Clones da Warp Zone. As duas capas disponíveis aí. A capa do Phantom System e a capa do Turbo Game. Aí vocês podem escolher qual que vocês vão comprar aí no site da Warp, tá? Eu acho que ainda tem disponível. Preciso confirmar. Ah, confirmar a informação. Tá bom? E é isso. Obrigado pra todo mundo que assistiu esse Gerigasmo. E a gente se vê por aí no Minicast. Valeu, gente. E aí E aí Música Música Música